Durante um voo nos Estados Unidos, a janela do avião explodiu. Uma passageira gravou um momento. No lugar da janela ficou um buraco. A aeronave, um Boeing 737, conseguiu retornar e fez um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido. Por muita sorte, não havia passageiros na fileira em que a janela explodiu. As autoridades vão investigar a causa do acidente. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.